Oi, sou o Guga, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te falar sobre esse suporte do paralama, traseiro do patinete, dos patinetes elétricos no geral. Bom, pra quem tem um sabe que ele é bastante frouxo, principalmente quando anda em ruas buracadas, tu já deve ter se preocupado com isso. Isso se ele já não quebrou de tanto balançar nessas ruas. Pra isso, eu vim te mostrar esse suporte aqui, que vai fazer com que o patinete, paralama no caso, vibre menos. Beleza? Então, a princípio ele parece ser bem maleável, mas calma, relaxa, tá? Que ele vai ser útil. Então, vamos tirar as borrachinhas aqui. Agora, vamos tirar os parafusos. Beleza, então depois de tirar os parafusos, o paralama ainda tá no patinete, só que ele tá conectado pelo fio do farol. E após analisar isso, não vai dar de botar esse suporte, justamente por conta do fio, porque não dá de afastar muito o paralama do pneu. Consequentemente, não dá de tirar os parafusos, nem mesmo encaixar o suporte. Pra isso, a gente vai ter que abrir o patinete por baixo. Aqui vai estar o fio da luzinha do paralama. Aí é só tirar essa borrachinha que fica encaixada aqui. E pronto, agora sim o paralama tá mais solto. Então, eu vou usar uma chave Philips aqui pra tirar os parafusos que já tem no farolzinho, porque a gente vai pensar de um parafuso um pouco maior que veio junto com o suporte do paralama. Feito isso, a gente vai botar o suporte. E olha só, aqui no meio do suporte tem uma partezinha que é pra dentro, que é justamente pra te encaixar ali o fio da luzinha do paralama. Então, a gente ajeita mais ou menos de acordo com o fio. Eu já vou dar uma pré-fixada no parafuso de baixo pra facilitar um pouco. Agora é só encaixar aqui e apertar o parafuso. Agora só vou dar uma apertada mais nos parafusos pra ficar bem firme. E pronto, agora já tá bom. Olha só como que ficou. Perfeito, agora a gente vai encaixar. E na hora de tentar encaixar, eu vi que não era possível de jeito nenhum. E eu tentei de todas as formas possíveis e não tava dando. E foi aí que eu tive que pegar uma lixa e dar uma lixada nas extremidades dos dois lados, porque eles não encaixavam por causa de um ferrinho que ficava ali no suporte da roda. Então, como pode ver, os dois lados estão bem lixados até. Não precisa lixar por dentro, é só dos lados mesmo. Então, depois de lixar, eu acabei tendo que botar o suporte mais uma vez no paralama. E agora sim, deu de encaixar perfeitamente. Dos dois lados. Então, depois de encaixar dos dois lados, eu vou dar uma pré-fixada no paralama, botando um parafuso que é o do meio. E vou, mais uma vez, fechar a parte de baixo do patinete. Depois de apertar todos os parafusos, agora é só botar o patinete em pé e encaixar os dois últimos parafusos que faltam. Para finalizar, é só botar essas borrachinhas aqui. E já está tudo pronto. E olha só, ele não parece estar tão firme assim, mas vamos fazer um teste. Então, nessa gravação aqui, eu estou numa rua de lajota, que além de ser de lajota, também é meio esburacada. E pelo que dá de ver no celular, ele não está vibrando nem um pouco. Isso até me surpreendeu um pouco, porque eu achava que um pouquinho ele ia vibrar, já que o suporte era bem maleável. Mas ele se manteve muito estável, e creio que nós vamos mais ter problemas com o paralama. Então é isso, é isso que foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreve. Obrigado por assistir. E até um outro dia. E até um outro dia.